Linda, te sinto mais bela, te fico na espera Me sinto tão só, o tempo que passa Em dor maior, bem maior, linda Do que se apresenta, do que triste se ausenta Fez-se a alegria, corra e olha o céu Que o sol vem trazer, bom dia Corra e olha o céu Que o sol vem trazer, bom dia